Primeira fila versus última fila na sala de aula Primeira fila Passa número 2 Colando, né? Vocês dois vão ficar com 0, já pra diretoria Não, professor Última fila Brom, é passa 7 Não sei Passa 3, então Até menos, hein? Caraca, ninguém sabe nada Já sei Vou procurar aqui no Google Pesquisa no Brian Primeira fila Ah, comendo na sala, né? Ah, professor, esse era o meu lanche Agora eu vou confiscar Última fila Aí, ó, galera, quem quiser se servir aqui Eu tenho arroz Ah, e Também tenho feijão